Segura, moral. Segura, moral. Segura, de lado. Segura. Eu quero ser um galo diferenciado, menino. Galo moral na pegada, dia 3 de março de 2023, que eu nasci de lado. Aí para o meu filho Renê, que está aqui. Tio Rocieno. Aí para o pessoal, criador de Rio Barbosa, Vinícius do Azulão, Asa Branca, o companheiro Emanuel, Raione, Rian. Aí para Darcy, para Maninho, para Eric, Mietos. Aí para Micael, Marciel. O pessoal do grupo que entrou agora, meu amigo Rony, Darcy, Flávio do Gás. Ô, moral diferente. O grupo criador de taboqueiro. Vai para Aldo, vai para Marco Olegado, vai para Joado, Valmir, Zé Pereira, vai para Fabiano, Solta Moral. Marco do Galo Piaba, vai para... Solta Moral, Solta. Agora, Solta Marinhão. Solta Moral, Michel, Josiel, vai para João Maria. Esse é o Galo Moral, viu? Solta. Solta. Solta aí. Vai para meu amigo João Estudão Ramos, Aurino da Goiaba. Vai para... Enfim, galera. Vai para todos do grupo, viu? Esse é o Galo Moral. Quarto que bate, quarto que infiga. Tchau e obrigado.